A minha volta, estou muito feliz, muito feliz de poder voltar a vestir a camiseta maior do DF. Espero contribuir o bastante com meus companheiros para que a gente possa conseguir os objetivos do clube. É um time bem entrosado, se não me engano ele tem sete jogos sem tomar gol. Mas vamos focar no nosso aqui, espero que a gente possa fazer um bom jogo e conseguir a classe 14.